Vamos lá, rapaziadinha, recorrentemente vem vindo muita gente aqui nos comentários dos vídeos e também nas lives falando que estão pegando muitos bots nas ranqueadas do Arena of Velo. Desde o lançamento do Alpha Test do One of Kings, parece que o Arena of Velo ficou muito abandonado, não pela Tencent ou Open Level Infinite, mas sim por seus jogadores. E onde que eu vou, principalmente nos grupos de Arena of Velo, só se fala de One of Kings, mesmo com o lançamento da collab, com o Demon Slayer tendo a sua parte 2 e mesmo com a chegada de Nova Heroína, o servidor ainda continua bastante vazio. E isso atrapalha até mesmo possíveis novos jogadores ou pessoas que não baixaram o Alpha Test do One of Kings de jogar o Arena, porque um servidor repleto de bot atrapalha demais. Porque diferentemente dos bots do One of Kings, os bots do Arena of Velo são extremamente péssimos e não sabem nem sequer complementar ou fazer uma compra. E isso vem acarretando e vem fazendo as pessoas TPT, tipo com Valhalla e Morin no mesmo time, bots que não fazem objetivos e tals. E, meu, vou fazer hoje mais um daqueles vídeos que eu basicamente converso com vocês sobre o que pode ser que tá acontecendo com a Arena, né? Parece meio óbvio de ser somente o lançamento do One of Kings, mas, velho, isso mostra muito de um ca... uma coisa que ia ser inevitável pra mim mesmo com a chegada... Mesmo se não tivesse chegado o One of Kings, tá? Mas, uma vez, eu vim falar. Nesse vídeo aqui, nem fiz uma introdução muita, porque é basicamente uma conversa minha com os meus inscritos, que eu tô fazendo bem recorrentemente sobre alguns temas, tá? E o tema de hoje é sobre a fila está repleta de botas. Eu quero passar aqui uma experiência minha em relação a isso, porque antes mesmo do lançamento do One of Kings, eu senti aí que o Arena of Velo estava com, principalmente nessa nova season, um pouco meio vazio. Sair do veterano e ir até o Messi estava muito fácil, porque entre o veterano e até mesmo um pouco antes do veterano, caem algumas PTzinhas bots, principalmente quando você estarta, assim, com o PT full, né? E, desde o lançamento do One of Kings, eu não abri pra jogar nenhuma ranqueada no Arena. Joguei, sim, no Arena, mas foi no TF7, ou clássica, ou modo bot pra testar coisas. Mas, eu não abri o jogo, e pra mim, isso vai ditar muito o que vai acontecer com o jogo, independentemente da decisão da Tencent, por quê? Muita gente acha que os jogos vão se fundir, eu, pessoalmente, acho que os jogos não vão se fundir, mas, de qualquer forma, o Arena of Velo vai sofrer muito com essa chegada do One of Kings. O Arena of Velo já vem tomando vários golpes, podemos assim dizer, desde o final, desde a parada do competitivo lá em 2018, 2019, desde o servidor bastante bugado em 2019, 2020, 2021 e 2022, Desde o Beta 37, o Beta 36 e as chegadas, né? Dos bugs de contas Google, que bastante jogadores pararam de jogar, os poucos que tinham, né? Parado de jogar. Sofreu também bastante com a chegada do One of Kings, eu esqueci de falar disso antes. E vai sofrer, mais uma vez, com a chegada de um MOBA que é bastante similar ao Arena, porque, basicamente, o Arena é uma adaptação deste MOBA. Então, esse cenário de um jogo com bastante bots, de um jogo com uma ranqueada abandonada, de um jogo que parece que não tem muito sentido, pra mim vai ser o destino do Alve, mesmo se a TenCity resolver continuar trazendo novidades pro jogo, como ela vem trazendo novidades pro jogo. Eu, como sempre, continuo trazendo vídeo sobre o jogo, a TenCity trouxe a volta da collab com o Demon Slayer. Ela vai trazer, é, trouxe, na verdade, vai chegar uma nova heroína, vamos ter a comemoração do sexto aniversário do jogo. Temos planejamento pro jogo, mesmo com a chegada de One of Kings. Mas isso não significa que o público do jogo, os jogadores, os poucos jogadores que se interessavam pelo jogo, vão continuar jogando, sendo que tem um jogo que é similar ao Arena, com heróis que são similares ao Arena, com a mesma empresa que é a do Arena, só que com um servidor melhor mesmo no Alpha, com mais estrutura, com mais nome e é o principal. É algo novo. E a gente gosta de coisa nova, a gente gosta de novidade. Então isso vai fazer ter uma junção de várias comunidades, né? Porque o pessoal do Mobile Legends tá migrando pro One of Kings, o pessoal do Wild Rift, poucos são menos, mas também estão migrando. E a rapaziadinha que tava cheio do Arena, ou sem esperança, ou que gosta do Arena e quer ter uma outra experiência com Arena sem ser, né? Com essa versão que a gente tem, tá indo pro One of Kings. E esse cenário de ter bots na partida vai ser algo muito recorrente para nós, jogadores de Arena of Velo. Eu tava sempre, eu comento isso na live com uma rapaziada, eu tava até conversando com o John, que é um dos nossos parceiros que a gente fica jogando em live, falando que eu, tipo, não sei se eu vou voltar a jogar Arena quando acabar esse Alpha Test do Honor, sabe? Porque fica meio sem sentido. O jogo está muito sem sentido. A gente mesmo que faz conteúdo do jogo fica meio sem entender, sabe? E eu fico imaginando vocês que jogam o jogo e ficam, pensa, pô, chegou uma puta de uma collab com Demon Slayer, chegou uma puta de uma skin bonita com a, que foi o caso da Larian, a Dimension Breaker. Mas, eu falo aqui com vocês, a quantidade de pessoas que chegou aqui pra mim e falam inútil. Eu não sei se eu compro tickets, eu não sei se eu compro essas skins, por causa que eu não sei se o jogo vai continuar, eu não sei se mesmo se ele continuar, ele vai ter investimento, vai ter público. Então, tudo isso afeta muito a comunidade, sabe? Essa incerteza de a gente ainda parecer que nada está acontecendo, sabe? Perante a Arena, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo muita coisa. E isso está afetando a comunidade de Arena. E está fazendo os poucos ainda que querem jogar o jogo, terem que migrar pra outro jogo. Não necessariamente o Honor, tá? Porque o cara que quer, não, não gosto do Honor, não quero jogar Honor, quero ficar na Arena e vou jogar Arena. Aí ele vai lá, start sua APT, cair Morin, Val Rai e uma Violet no time dele, porque caiu ele com mais 4 bots. O cara vai desanimar. Aí o cara vai pensar, será que eu já compro a Violet? Será que eu vou jogar Wild Rift? Isso vai esvaziando ainda mais o jogo. Então, pra mim, essa vai ser uma perspectiva, vai ser um cenário daqui pra frente do nosso querido Arena. Mas, como eu sempre gosto de afirmar aqui no canal, eu vou continuar trazendo conteúdo enquanto continuar, enquanto existir a Arena 5 vela, porque é um jogo que eu gosto muito. Sou muito grato à comunidade e não vejo sentido, pelo menos no momento de mim, parar de trazer conteúdo do Arena. Mas, foi mais uma vez um vídeo no qual eu bati papo com vocês, foi mais um desabafo em relação a isso, porque mais que a gente falha, a gente explica, a gente tente mostrar pro pessoal que o Honor of Kings não vai acabar com a Arena 5 vela, mas a chegada do Honor of Kings vai fazer o Arena 5 vela ficar vazio. E isso é bastante triste, mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostam de vídeos de eu bater no papo com vocês, mais uma vez eu quero que vocês comentem, por mais que todos os outros vídeos que eu fiz fazendo isso, sem edição, sem nada, vocês comentarem e pedirem para trazer mais, por isso que o Honor of Kings, eu quero sempre, eu gosto de ser reafirmado dos meus atos. Então, comente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho, me siga na Twitch, e é isso aí, muito obrigado por ter me assistido por ter aqui, te espero lá no meu canal de likes, que tá aqui na descrição, meu comentário é fixado, valeu! Falou, e eu fui, tchau!